O livro de reclamações, é um livro de reclamações, ah, de reclamações, é um livro de reclamações. Quem nunca contou um final de um filme a um amigo não sabe o que é ser fixe, posto isto temos connosco Brandão Caipirinha para reclamar por causa das novelas. Olá! Olá, eu venho aqui dizer para todo o mundo que quem diz que eu ando a ver muitas novelas brasileiras só pode ser um cafajeste. Mamãe já disse para eu não ligar para esses caras, mas eles estão enchendo o meu saco e eu não estou aguentando. E tem a certeza que não anda a ver muitas novelas brasileiras? Gente, puxa que droga. É claro que não estou assistindo a muitas novelas, ainda ontem mamãe me disse para ir assistir junto com ela e eu não fui, aliás preferi ir no cinema com a minha galera. Já fui dormir muito tarde, por isso hoje de manhã estava morrendo de sono e acabei por perder o ônibus. Oh, Brandão! E peraí, felizmente houve um cara muito legal que me deu carona até aqui, só não tinha chegado. Ah, ok, ok. E porquê que acha, Brandão, que todo o mundo está dizendo que você anda a ver muitas novelas? Porque estão querendo encher o meu saco. Ah, que legal. Essa é a verdade, Virgem Santíssima, eu sou um cara muito macho, está bem? E se papai pegasse eu assistindo a uma novela ia ficar muito bravo. Claro. Aliás, papai só gosta que eu assista ao futebol com ele para tomarmos umas geladinhas muito gostosas. Coisas de homem, como papai fala para mim, ok? Chopinhos, pois, exato, está bem? De facto, o Brandão não apresenta assim quaisquer sintomas de ver muitas novelas, tenho a dizer. É isso que eu estou falando. Brandão é cabra macho, ok? Para ficar com esse corpinho todo gostosão, não é? Todo peladão na cachoeira, eu jogo-me sempre, não é? Todo santo dia faço isso, é muito legal. Aliás, eu até tirei algumas fotos com o meu celular, se quiserem eu posso mostrar, não sei, se quiserem que eu mostre para você. Não, não deixe estar. Não, não deixe estar. Está valendo assim, deixe estar. Ok, pronto. Até porque, se fosse verdade que eu assisto muito a novela, eu não me esquentava tanto com isso. Assim é muito difícil eu me controlar. É muito... O quê? É muito difícil. Difícil? Difícil. É difícil. Está na cara que estes cafajestes só estão querendo arreinar a minha vida junto das gatinhas. As gatinhas gostam de um homem cheirando a boi a cavalo, não gostam de um cara que assiste novelas. Você acha mesmo, Brandão? Bom, apontamos a sua reivindicação. Reclamação. Ok, pronto. Deixa só falar mais uma coisa para vocês. Eu não vejo muitas novelas, ok? Que fica bem assente. E estou nem aí para o que possam falar. Oh gente, eu, hein? Ok? Olha, não estão entendendo bem este negócio e por isso, olha, vá lá, Brandão. Grande abraço, Brandão. Valeu. E é 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 Obrigado.